Vamos lá! Filma de novo! Aqui Clarissa com sua mãe, aqui na exposição. Fechando aqui, né Clarissa? Um prazer ter a Clarissa aqui na galeria. Um beijo passado com o Chico Simões, com 30 anos de mamãe moleque, prazer pado. E agora com a Clarissa peça pinturas. A exposição aqui da Aguatinga, né? A sua primeira exposição. Eu fico super feliz de estar aqui na galeria, no nosso bar, né Clarissa? E com esse show. Vou pegar aqui o show, aposentando. E a mãe da Clarissa aqui, prestigiando. E a Clarissa, valeu demais, tá? Exatamente esse show aí, né? Sábata, né? Com o pessoal do nosso bar, né? Que bacana, eu te agradeço demais essa exposição. E a exposição vai ficar até 11 de janeiro, né? E convida a comunidade, o bairro todo, uma comunidade língua. Uma comunidade língua. São mostrados em São Paulo, em Rio de Janeiro. Aqui em Taguatinga, então deixa. Isso é passado. Mas não adianta reclamar, né? Isso é verdade. Existimos aqui, nosso bairro. Existe. É. Parabéns. É. 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 É.